E tamo de volta com mais Medieval 2, galera. Vamos lá, eu disse pra vocês em algum episódio que era pra vocês escolherem as campanhas que eu ia fazer. Eu queria fazer a campanha dos teutônicos, mas eu fiquei com uma preguiça, eu fiquei com uma vontade de fazer uma campanha clássica do jogo. Então eu vou estar trazendo pra vocês a campanha com a Inglaterra e a gente vai estar fazendo a long campanha e vai estar tomando as 45 regiões, incluindo Jerusalém. E é isso, mano. Inglaterra é focada em Longbowman e em alguma infantaria forte, né? Então preparem-se para arqueiros dominarem os céus. Eu vou jogar no modo normal, tudo no... Vou jogar no médium, vai. Eu não sou um gênio do Total War. Vocês me conhecem. Simbora! Com a conquista normanense e um rei do Norte, veio a apoiada de uma nova época para a Inglaterra. Os nobres pedem-seam a construção de castelos fortificados para fortificar o mundo. Para governar essa terra é uma verdadeira, mas para controlar ela requer a coragem e habilidade que poucos possam. Apoio de um rei do Norte é um rei do Norte. Os Escolistas pressam em suas fronteiras, os vikings para o norte, e os franceses separados por um canal de água. Todo o país existe em um estado de guerra, como até os comuns chamam para o cargo. Nesses tempos de guerra total, resta nas costas de aqueles que levam para garantir que o reino não se caia em ruínio. Maluco, a abertura de Medieval 2 é boa demais, cara. É a melhor abertura de todos os Total Wars que existem. Bom, vamos lá. Talvez eu já deva começar a fazer um acordo com os franceses aqui, hein? Um acordo econômico para a gente fazer uma grana, depois a gente acaba com os franceses? Ou é melhor não fazer? Acho que é melhor não fazer. Vamos descer com o nosso diplomata aqui para Portugal. Vamos lá, mercador. Mercador. Pega esse recurso aqui. Ou, na moral, vem para cá, mercador. Vem para cá e pega... Esse recurso aqui, ó. Esses minérios aqui. Já vamos começar construindo aqui minas para fazer uma grana ferrada aqui. Aqui no castelo de Nottingham, a gente tem Mustering Hall, que pode virar guarnição. Acho que eu vou construir isso aqui. Ou eu construo arqueiros? Acho que eu vou construir Peasant Archers primeiro, né? Vamos recrutar aqui com esses caras. Todas essas unidades aqui mesmo, ela é sendo merda. Você vem com o seu camponês aqui. Vem para essa direção aqui. A princesa entra aqui no exército contigo, para não ficar à toa. Pega esses três aqui. Esse cara aqui eu vou usar para atacar um castelo que tem bem aqui. E Orc eu já vou atacar aqui com essas duas unidades aqui. Vou recrutar uns mercenários aqui. Vamos invadir com o nosso espião. Eu não vou nem ver a cinemática para não morrer. Morreu. Meu espião. Porra, meu espião. Está de sacanagem, mano. Caraca, meu espião morreu. Vem para cá, padre. Vem para cá, católicuzão. Caramba, mano. Vamos lá, vamos invadir Orc. Sacanagem, né? Orc vai ser nossa. Meu espião morreu. Eu vou atacar esses caras por todos os lados, galera. Vamos lá. Vamos vir aqui com os nossos arqueiros. Acho que eu consigo ficar aqui com os arqueiros. Perfeito. Vem para cá. Vamos lá, general. General. Ah, eu não deixo mais o discurso dos generais, caso vocês tenham curiosidade. Porque é a mesma coisa. Eu já procurei o discurso de alguns generais para ver. Eles acabam sendo todos os mesmos discursos, eventualmente. Não todos os generais, mas... Tem muito general que tem o mesmo discurso que o outro. Deixa eu vir para cá. Archer, militia, ma... Eu vou dar um charge de cavalo pesadão lá. Esse bug gráfico eu ainda não consegui resolver, tá? Aparentemente o Medieval 2 tem um bug envolvendo uma atualização do Windows. Então, de vez em quando, ele dá umas bugadas. Olha os caras, chargeando? Esses caras não são inteligentes, não. Esses caras são idiotas. Vou atirar aqui dentro. Os caras estão ganhando a batalha. Os caras estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cairar o inimigo. Os caras estão ganhando a batalha. Estamos ganhando. A gente chargou pela lateral aqui dos arqueiros e está matando os caras. Os caras deram molinho. Crossbow está matando tudo do outro lado. Crossbow é muito forte, cara. Diferente de... Diferente de flecha, o crossbow causa um estrago bom. Vou mirar aqui. Guard mode para vocês ficarem parados. Cadê meu general? General? Vamos charjar aqui com o nosso general. Para a gente quebrar os caras aqui e fazer eles fugirem. Aqui a gente ganhou. É nós. Charge aqui. Aqui. Vamos lá, general. Será que o general vai charjar direito com a lança? Será que ele vai abaixar a lança? O Medieval 2 tem esse problema. Em cidades, os generais lutam mal. Eles lutam bem mal. Vamos ver. Abaixa a lança, doido. Não abaixou a lança. Beleza, lutou bem, mano. Charjou direito, mas não abaixou a lança. Filho da mãe. Vamos atacar aqui. Estamos ganhando aqui. Derrota certa. Tomara que meu general não caia no chão. Vamos sair daqui para não dar merda aqui. Morreu uns cavalos aqui no Charj por causa dos malditos camponeses com seus ansinhos. O ponto fraco dos britânicos são camponeses, galera. Quem conhece a história do Império Britânico sabe que revolta de camponeses é o ponto fraco deles. Revolta de camponeses, gente com tatuagem, azul. Quem está ligado está aí. Quem não está... Olha a travada. Travada zoada, mano. É só o Medieval 2 dessas travadas, tá? Todos os Total Wars mais antigos que eu já trouxe para o canal não tinham essas travadas zoadas. Eles têm um... Um... Meio que um congelamento durante a batalha, mas não essas... Engasgadas. Eu vi muita gente reclamando disso. Essa espécie de... Essa espécie de bug, né? Hum, eles não vão dar o Charj direito, cara. Isso me... Isso me irrita profundamente. Bom, o General Inimigo parece que está fugindo. Vamos matar os caras aqui. Está voando flecha na gente, doido. A gente tem que causar o que a gente chama... O que eu chamo de Mass Route. Não o que eu chamo, né? Todo mundo conhece... Sabe o que é o Mass Route em Total War. Boa! Matamos o General Inimigo. Vem pra cá, cavalo. O ruim de batalha de cerca é que os caras lutam até morrer, né? Esse que é o problema. As flechadas estão matando os caras aqui. Agora vamos voltar aqui... Com os nossos cavalinhos. São muito fortes, cara. Essas milícias... Só tem dois camponeses, doido. Charja bonitinho. Vou atacar na porrada aqui com os arqueiros. Desse jeito a gente não toma flechada... De fogo amigo, né? Beleza, o pessoal tá morrendo aqui. Milord, nossos meninos estão em comandante da cidade. Ok, a cidade é nossa. É a nossa cidade. GG, mano. O cara no chão aqui morreu. Ganhamos. Ganhamos. É assim que se luta, maluco. York. York é minha. Ocupa, já faz isso aqui. Eu não vou dar retrain em nada. Vou manter os mercenários até eu ter capacidade de tomar o que eu quero. Não. Só dá pra ter três mercenários. Vou recrutar mais um. Beleza. Vamos passar o turno. Ah não, peraí. Aqui embaixo tem uma batalha, aparentemente. Eu acho que dá pra gente ganhar isso aqui. Talvez eu deva construir estradas aqui. Talvez eu deva construir estábulos aqui. Pra ter cavalarias melhores e tudo. Talvez eu deva construir... Couraria pra ter armadura melhor. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer o... Eu já tenho infantaria boa. Eu acho que eu vou guardar uma grana e fazer um drill square. Pra eu fazer uma infantaria boa. Vamos passar o turno. Próximo turno a gente inicia o cerco a Rennes. Vamos lá. Será que é isso? Não tem mais nada? Esse barquinho aqui... Olha, barquinho. Vem pra cá. Eu vou mandar esse barquinho pra cá. Pra eu poder vir daqui pra cá. Pra tomar uma cidade aqui. Dublin. Simbora. Não escoceses. Eu vou destruí-los. Tome Rennes. Ok. Faz um cerco em Rennes. Vamos continuar descendo pra Portugal aqui. Pra fazer diplomacia. Os franceses são meus inimigos, né? Então não dá pra ser... Bonzinho com eles. Vamos lá. Vamos fazer uma drill square aqui pra ter unidades boas. Caboco o nosso dinheiro. Vem aqui esses hobby lars aqui pra... Servir de cavalaria mais os male knights. Não que dentro da cidade cavalaria ajude de alguma coisa, né? Mas vamos ver no que que vai dar. Vamos ver no que que vai dar, né? Cavalaria talvez ajude... Ajude a gente. Vem pra cá. Fiquei sem grana. Fiquei pobre. Ah, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Esse exército aqui eu não sei se pode se mover pra cá. Deixa eu ver. York, será que é uma boa? Low taxes. Pronto. Não vai... Não vai revoltar. Olha isso aqui. Os escocetes são mais fortes do que a gente no começo. Vamos voltar pra York. A gente não dá conta de... Enfrentar... Enfrentar a Escócia ainda não. Normal taxes. Como é que eu aumento as taxas? Tem que ter um rei na província, né? Bom, não tem rei na província, né? Vamos passar de novo. Não, franceses. Eu vou acabar com vocês. Beleza, eu já tenho um exército decente aqui pra tomar aquela região ali. Eu vou recrutar mais um arqueiro camponês aqui. Não vou recrutar nada aqui. Não sobrou muita grana. Deixa eu ver aqui. Não, não sobrou nenhuma. Vou recrutar unidade mesmo. Junta. Junta. Começa a pegar minério aqui. Beleza. Esse navio tá aqui pra levar a gente pra Dublin quando precisar. É isso. Será que eu consigo auto-resolver Rennes? Não consigo, cara. Os caras são bem fortes. Capitão Gawain. Vamos lá. Simbora. Eu coloquei os meus arqueiros nessa direção aqui. Pra gente meter tiro nos caras aqui, galera. O ângulo é bom. Olha só. Tem um morrinho aqui, ó. O Medieval 2 tem umas paradas de maneira palizada, né? Não é... Não é muito boa pra defender. Então acaba... Acaba ficando fácil pra gente atacar os caras, né? Botar todo mundo aqui. Cadê os inimigos? Foram embora? Eles foram todos embora. Vamos ficar aqui, bem aqui nessa direção. Quando eles aparecerem ali na frente, a gente vai poder meter flechada nos caras. Tem um bom ângulo de tiro aqui. Que vai pegar bem ali na porta ali. Vamos acelerar. Ah lá. Voltaram. 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 Olha que otários. Eles estão com medo de aparecer. Estão com medo de morrer. Vamos vir pra cá. Aqui tem um ângulo bom de visão pra atirar ali. Aqui, ó. Tomara que não queime minha arma de cerco, cara. Eu vou ficar muito triste se queimarem minha arma de cerco. Não queima não, cara. Não queime minha arma de cerco, não. Pelo amor de Deus. Não queima não. Chegou. Chegou. Os meninos têm chegado a porta com o bater. Eles não vieram pro alcance de tiro dos meus arqueiros desgraçados. Acho que agora dá. Ferraram a minha estratégia, mas eu acho que ainda tem... Alguns vão acertar ali, não vão? Meu Deus do céu. Não tem range. Aparentemente vai... Meu Deus. Não tem... Não tem range. Não tem range. Filho da puta. Vamos lá. Vocês só saem daqui, camponeses. Vocês são inúteis. Cavalaria entra. Tem que ser pelo lado, galera. Eu tô fazendo cagada. Tem que ser por aqui, ó. Ó as travadas fodidas que dá, mano. Eu não sei resolver isso não, galera. Se alguém souber na internet aí... Como que resolve as travadas fodidas do Medieval 2? Porque... Eu nunca vi isso, cara. Aqui já é nosso, né? Não tem mais o que fazer. Os caras tão perdendo. Esses Spear, Levi, eles são mais fortes. Vamos só invadir aqui. Olha os caras tudo louco, mano. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortes, a vitória será nossa. Os caras tão lutando super mal aqui. Agora a gente pode... Agora vou usar flecha de fogo aqui. Pra poder dar hit e kill nos male knights. Que esses cavaleiros têm chance de... De pegar fogo quando a gente usa umas flechas de fogo, né? Todo mundo tem chance de morrer instantaneamente, mas... Como os male knights são mais fortes... Flecha normal não é melhor. É melhor flecha de fogo. É legal que alguns acertam. Eu só não mando o general junto que ele vai morrer, coitado. Ó, ó, ó. Tem uns que pegam fogo insta. Não foi do jeito que eu queria a estratégia, mas está funcionando. A gente está conseguindo entrar aqui. Vamos tacar fogo em que a gente conseguiu. Quem é que está acertando mais flechas aqui? E se eu botar você aqui atrás? Vou botar um grupo aqui atrás e um grupo aqui na frente. Vamos ver quem vai acertar mais flechas. Esses aqui têm ângulo. Os que estão na... Os outros não têm ângulo. Então, acho que o certo é colocar esse grupo aqui. E o outro ali atrás. Vamos ver se eles têm ângulo agora. Droga, não tem... Alguns têm ângulo, algo que tudo indica. Beleza, vem para cá, cavalaria. Vem o general para cá também. Vai, todo mundo para cima. Agora sim, galera. Agora as flechas de fogo estão caindo aqui. O problema é acertar os amiguinhos, né? Vamos lá para cima. Mata esses caras aqui. Parece que o general fugiu. Esse aqui é o general, esse cavalo aqui. Essa cavalaria. Ele vai morrer. O general não vai tankar a gente não, galera. Botar os arqueiros aqui dentro. Vai ser nosso isso aqui. Vem para cá. Beleza, vem todo mundo para cá. A gente vai flanquear os caras agora. Crossbow, Spear Militia. A gente vai matar todo mundo. Vou virar nesses crossbow aqui. Não vai sobrar nada. A batalha está muito em favor. Se nós permanecemos fortes e estes fortes, a vitória vai ser nossa. Ninguém merece perder o general. Ataque esses merdas aqui. O general ganha desses crossbows na cidade? É uma impressão minha. O general até ganha, mas é arriscado ainda perdê-los. Vou mirar ali. Boa, matamos o general deles. O general deles morreu, que é uma coisa boa. Eles já estão shaken, né? Que é quando os caras estão quase fugindo da gente. Sério que vocês não morrem aqui, cara? Vamos chargar aqui os caras. Quatro Spear Militia. Maluco, vai direto pra cá. Vamos vir direto pra lá. Aqui tem uns merdinha aqui lutando, cara. Três caras. Finaliza logo, porra. O general tá matando tudo aqui. Eu vou tirar ele daqui, porque é arriscado perder o general, né? Vale a pena morrer com o generalzinho, não. Vamos lá. 6x. 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 Nossos meninos não mais comandam a cidade. GG. Vamos lá. Um ataque fulminante aqui no meio. Caralho, os caras são resistentes, doido. Tem que admitir. A cidade é nossa, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Perdemos as cavalarias aqui. Puta merda. Os caras são muito resistentes. Acabou. Caramba, perdi bastante gente, cara. Valeu a pena capturar a Hennies, mas eu perdi bastante gente. Beleza. A quest de Hennies me dava as melhores unidades. Olha isso aqui. Só cavalo foda que a gente ganhou. Eu vou mandar tudo pra cá, pra cima. Pra York, pra eu poder invadir a capital da Escócia. Eu vou destruir os escoceses, galera. Em um turno eu destruo os escoceses. Eu ataco o Edinburgh, eu destruo os escoceses em um turno. E aí o Papa não me expulsa, né? Não me excomunica. Excomunicado, ó. Eu acho que eu vou mandar esse cara embora. Tchau. Deixa eu ver aqui. Vocês lutaram muito bem. O Camponês fica pra poder abrir as coisas. Eu vou fazer uma estrada aqui. Por que não? Missão bem sucedida. Ganhei vários cavaleirinhos. Cadê meu... Vim pra cá. Tamo quase chegando em Pamplona, aqui em Portugal. Quero fazer acordo com os caras. Aqui o dinheiro tá rolando. Eu tô sem grana pra recrutar nada. Será que eu consigo aumentar as taxas? High Taxes. Consigo. Em Nottingham não consigo. Aqui em Rennes. Será que eu consigo aumentar as taxas? High Taxes. Consigo. Acho que eu vou ganhar um dinheiro bom agora. High Taxes aqui em York. Vamos lá. Rapaz. Mandaram um emissário a Portugal. Já tá indo. Alguém parece que morreu. Deixa eu ver. Tempestade matou... Ah, tempestade aqui em Edimburgo. Beleza. Olha que interessante. Os escoceses saíram daqui. Eu posso simplesmente tomar o território deles pra mim. Eu posso simplesmente ir ali e invadir. Vamos fazer um cerco aqui nessa cidade aqui. Eu vou usar escadas, galera. Vou usar escadas porque senão as torres de cerco pegam fogo. Deixa eu vir aqui. O padre tá aqui. Aqui tem um navio. No navio tem um exército cheio dos escoceses aqui. Eu não vou poder declarar guerra contra os escoceses num turno só. Se eu fizer isso... Vamos colocar uma torre aqui, uma Watchtower. Pronto. Agora eu posso ver melhor. Se eu fizer isso e declarar guerra num turno só, a gente tá ferrado. Vamos fazer um porto aqui pra ganhar mais dinheiro aqui. Eu podia fazer um mercado, mas eu tô sem grana. Vai ao porto mesmo. Recruta mais um arqueiro camponês aqui. Vem você pra cá, seu merda. Practice range vai me dar o longbowman, que é a melhor unidade da Inglaterra. Mas não sei se é uma boa hora. Vamos ter que passar o turno novamente. Deixa eu ver aqui. Talvez. Vem pra cá pra quem, meu rei? Ô, meu rei. Pra cá. Rennes, diminui as taxas. Nossa, Rennes. Sério? Tipo, Rennes ficou... Ficou vermelho, Rennes, cara. Que merda. Low, pronto. Low taxes. Melhorou. E tem um lugar pra tomar aqui, ó. Essa cidade aqui. Só não sei se a gente vai conseguir tomar ela easy. Se a gente vai apanhar no processo. Talvez a gente tome uma porrada ali em cima. Da facção dali. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. Beleza. Casei uma filha minha. Isso é muito interessante. Eu casei uma... Uma daughter minha. Com um nobre. Que é... Que tem chivalry e lealdade. Sexual liberated. Olha, ele é bom, mano. Lealdade. Esse é um cara bom. Só que ele tem um... Um bônus ruim em ordem pública. Ele é um general, vai. Ele é um bom general. Tem um exército gigante da Escócia aqui. Como é que eu vou fazer pra me defender? Acho que eu vou simplesmente atacar Edimburgo agora. Em um turno. Eu destruo esses caras aqui. E quem sobrar vai ficar como rebelde. Se sou rebelde. Quem ficar vai meio que virar rebelde, né? Vamos lá. Pra cá. Já tô chegando em Portugal? Que demora, caralho. Tem um mercenário. Tem um rebelde aqui, ó. Rodrigo Fernandes. Ok. Eu tô cada vez menos com grana, né? Vamos fazer uma estrada aqui pra poder chegar nos lugares. Eu não vou melhorar a infraestrutura daqui de Londres e dos lugares aqui, não. Vou deixar bem ruim por enquanto. Eu tô com medo desse exército aqui chegar aqui. Vamos vir pra cá com esse camponês aqui. Por causa de precisar defender e tudo. Camponeses vão ajudar a gente. Vamos passar de novo e rezar pra esses caras aqui não terem como voltar e se defender. Que eu acho que é o que vai acontecer com eles. Eles não conseguem se defender. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa batalha aqui numa boa. Consigo fazer. Vamos lá. Então vamos lá. Deixe-me pensar aqui. Atirar aqui não vai rolar. A gente vai morrer. Desse lado aqui tem rebeldes. Tem longbowmans aqui. Eu vou vir pra cá com a minha infantaria. Com escada na mão. Por que esses caras aqui estão? Ah, eu movi os arqueiros, né? Ok. Aqui tem longbowman. Caralho. Tem muito longbowman aqui. Vamos... Vamos ir pra cima. Enquanto a gente se arruma... Se posiciona direito aqui. Que é a coisa mais importante aqui no momento. Aqueles longbowman vão acabar com a gente, galera. Não tem o que fazer. A gente pode tentar invadir por aqui, né? Botar as escadas desse lado aqui e acabar com os caras. Até a gente chegar ali. Não, muito ruim. Muito ruim. Aqui é muito ruim. Tem que ser por ali. Tem que ser... Olha aqui. Os caras meio que saíram daqui. A gente vai conseguir invadir. Aham. Arqueiros aqui fora pra atirar lá dentro. Vocês com a escada estão chegando desse lado aqui já. E a gente vai poder colocar as escadas aqui e invadir esse portão aqui. E tomar o centro da cidade dos caras. Não tem como ser estúpido nessa... Queimou a porra da... Já era. Aqui já era. Aqui já era. Perdemos aqui a chance de tomar a cidade. Vai ter que ser com os camponeses aqui. Camponeses é... Camponeses. Vai ter que ser com os caras lá do outro lado. E vão tomar o portão pra gente. Os caras lá do outro lado é quem vão fazer pra gente o negócio. Beleza. Sobe por aqui. Esses Welsh Spearmans são fortes. Mas talvez eles não sejam tão fortes assim. Pra cá. Ó a merda que deu aqui, cara. Os caras tão fugindo da gente, cara. Vou ficar aqui de bait, né? É o jeito. A gente fica aqui de bait e... É isso, tá ligado? É isso, tá ligado? Se eu conseguir tomar essa parede aqui. O que eu acho que talvez a gente consiga. Porque esses arqueiros não vão aguentar a porrada. Eu já tomo o portão aqui e invado, né? Esses Longbowmen não aguentam. Os caras não aguentam a porrada, não. Esses Spearmans... Esses Spearmans... Nossa, tá morrendo todo mundo, cara. Não acredito que a gente vai perder essa batalha, galera. É capaz da gente perder essa batalha, tá? Não é impossível perder a batalha no Medieval 2. Na verdade, é até mais possível do que é impossível. E a gente só vai perder porque a porra da arma de cerco pegou fogo, tá? Só porque a merda da arma pegou fogo. É o único motivo. Os arqueiros estão sapecando os caras aqui dentro. Se tá acertando ou não. E tá acertando ninguém, doido. Tá acertando ninguém, cara. Vem pra cá, filha da puta. Vem pra cá. Ativei a trombeta aqui pro maluco ficar... Ficar safe e lutar direito aqui. Mata aqui. Esses Spearmans estão cercando a gente com... Com tudo que eles têm, doido. Se a gente ganhar aqui, é nosso. Recua pra cá, general. Cara, 19. Esses caras estão tudo morrendo aqui. Quem tá atirando nele? Torre, velho. Beleza, aqui é nosso, portão. Vamos se mover pra cá, pra essa direção aqui. Tomar o portão pra gente. Vai, filha da puta. Se mexe, cara. Se mexe, cara. É muito zoado, doido. Vou tocar a trombeta aqui pro maluco ficar parado aqui. É só abrir o portão, cara. Open the fucking gate. Desse jeito a gente consegue invadir. Trombeta não funcionou, filha da puta tá longe. Vai embora então, cuzão. Beleza, o jogo reconhece que a gente tá vencendo. Beleza, o jogo reconhece que a gente tá vencendo. Eu acho que não, mas vamos lá. Será que meus arqueiros conseguem matar aqui? Cara. Perdemos aqui, galera Olha isso Botaram todos os nossos soldados Pra correr, cara Que merda, velho Como é que ganha uma merda dessa? Primeiro queimam Nossa arma de cerco, né? Não tem o que fazer A trombeta não funcionou aqui Mano Ai, cara Que batalha ruim, velho Eu vou precisar de um exército muito mais forte Pra atacar essa merda de lugar aqui Tem uns caras ali lutando até a morte Isso é bom Olha só Estamos acertando os caras Interessante Talvez Eu não vou tomar o portão, mas Meu irmão Tá voando o flash aqui, cara Mas olha o problema Olha a merda Vocês não vão subir não, cara Os caras não querem subir Agora foi Não tem o botão desmontar Pra tirar os caras da cavalaria, né? Aí é foda O general não sai também Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Beleza, general perto Não vai dar pra ganhar essa merda, cara Impossível O tanto de gente que tem na porra do muro, cara Impossível, velho Eu vou lutar até o final, mas a gente já falhou nessa batalha, tá? A gente já falhou nessa batalha aqui Não tem como ganhar essa merda, não Acho que eu vou só Dar aquele give up, né? Ou eu vou vir pra cá Será que eu consigo subir aqui na muralha? Hum Era só eu conseguir quebrar a porra do portão lá do outro lado que eu ganhava, cara Sai da batalha Tchau Vamos montar um novo exército Bom, recua dessa merda Fracasso... Fracasso retumbante Ridículo Recua No próximo episódio a gente vai tá montando um novo exército Pra conseguir Comer o cu de curioso Brincadeira Pra conseguir acabar com Aqueles merdas ali Olha isso, cara Spearman Longbowman E a gente perdeu pra isso Porque a porra da arma de cerco Queimou Como, cara? Isso me deixa muito puto às vezes Aqui não dá pra atacar ainda Deixa eu ver Não tem nem como atacar ainda isso aqui Tem que esperar até o próximo turno essa merda Provável que queime também essa porra de arma de cerco também Mas vamos rezar pra que não queime Enquanto isso a gente Espera se defender do ataque dos malditos escoceses Obrigado por terem assistido, galera Eu vou encerrar por aqui Fui!